Música Boa tarde meus irmãos, estamos aqui em mais uma tarde para rezar o Terço da Misericórdia junto com vocês E o nosso convidado de hoje é o Marcos, boa tarde Marcos Boa tarde Guilherme, boa tarde a todos Saiba que estamos muito felizes pela sua participação no Terço de hoje para rezar junto conosco Então vamos iniciar o nosso Santo Terço Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pontos Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Nessa primeira dezena Queremos pedir por todas as pessoas Que sofrem pela depressão Pelas crises de ansiedade Que o Senhor possa acalmar seus corações Suas mentes Para que elas se acalmem Melhorem e se curem dessas doenças Oremos Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraças do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa segunda dezena, queremos pedir pelos enfermos, as pessoas que estão esperando a cura, esperando a melhora de suas doenças, que o Senhor possa tocá-las, possa curá-las, possa abençoá-las e também possa dar sabedoria aos médicos, aos cientistas, para que cada vez mais possam ajudar as pessoas e curá-las também, agindo através dele. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa terceira dezena, queremos pedir por todos os profissionais, que estão ligados de forma direta e indireta, em relação às vacinas, às produções das vacinas, não somente do Covid, mas como as demais. Então, oremos ao Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa quarta dezena, queremos pedir por todas as famílias, principalmente pelas que se encontram separadas, por motivos de briga, fofoca, intriga, que Deus possa tocar no coração de cada um, e para que eles possam se unir, voltar a se encontrar, a comemorar, a orar junto. Oremos então ao Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta quinta dezena, queremos colocar a nossa comunidade, Nossa Senhora de Aparecida, onde estamos rezando o texto agora, e também o nosso grupo Arte em Missão, que busca vários métodos para evangelizar cada vez mais. Então oremos. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Queremos pedir também a Maria, que desse seu manto sobre nós, principalmente nesse momento de instabilidade, de incerteza. Então possamos rezar uma salve, Rainha, para homenageá-la. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero pedir para você, se você tiver algum pedido de oração, alguma intenção, alguma prece, que possa deixar aqui abaixo nos comentários ou também nos procurar nas redes sociais. Que você possa se inscrever no nosso canal, dar um joinha no vídeo, ativar o sininho de notificação, para todas as vezes que postarmos algum vídeo, o vídeo ser avisado no seu celular. Tá bom? E se você gostou, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Marcos, quero agradecer a sua participação nesta tarde de hoje, meu muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. É sempre um prazer estar rezando com você e com o pessoal de casa. Foi uma tarde muito gostosa. Muito obrigado. Estamos sempre felizes também com você participando conosco aqui. Então vamos finalizar o nosso texto. Estivemos reunidos, estaremos para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.